Daniel capítulo 8, versículos 23 a 25. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprovér, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. A profecia contida nesse trecho aplica-se de maneira significativa tanto a Antíoco quanto ao anticristo. Antíoco, uma figura histórica do século II a.C., governou com crueldade, notabilizando-se por suas políticas opressivas e perseguições ao povo judeu na Judéia. Sua tentativa de helenizar a população judaica, impondo-lhes cultura, religião e práticas gregas, incluindo a adoração de divindades e ídolos gregos no Templo de Jerusalém, serve como exemplo de uma profecia que encontra cumprimento tanto no passado próximo quanto no futuro distante. A descrição do rei com semblante feroz e a capacidade de compreender sentenças sombrias delineia um governante austero, capaz de interpretar e impor enigmas. Antíoco Epifânio, conhecido por sua crueldade brutal, personificou essas características. A mesma brutalidade é prevista para o futuro anticristo. Aqui estão cinco aspectos-chave da brutalidade de Antíoco Epifânio. Primeiro, perseguição ao judaísmo. Antíoco proibiu práticas religiosas judaicas, incluindo o sábado e a circuncisão. Segundo, profanação do templo. Ordenou que o altar no templo fosse contaminado com sacrifícios pagãos e erigiu um altar para Zeus dentro do recinto sagrado. Terceiro, helenização forçada. Impôs o culto de deuses e ídolos gregos aos judeus, com severas penalidades para os que resistiam ou praticavam sua própria fé. Quarto, castigos severos. Aplicou punições rigorosas contra qualquer forma de resistência ou lealdade à fé judaica. Quinto, desrespeito à tradição. Antíoco demonstrou desrespeito às tradições judaicas, buscando impor uma cultura estrangeira sobre o povo escolhido. Esses eventos históricos e proféticos nos alertam sobre os desafios enfrentados pelos crentes ao longo da história e preparam-nos para discernir os sinais dos tempos futuros. O governo de Antíoco I ficou marcado por castigos brutais destinados àqueles que desafiavam suas ordens ou persistiam na prática do judaísmo. Muitos judeus enfrentaram perseguição, tortura e morte por se recusarem a renunciar à sua fé ou se conformarem às práticas helenistas. A intolerância à dissidência foi uma característica proeminente de Antíoco I, usando força militar para reprimir qualquer oposição às suas políticas e manter controle sobre seu império. Ao explorarmos o tópico da nova ordem mundial e suas implicações bíblicas, é crucial reconhecer que passagens como Daniel 8, verso 23 a 25, nos oferecem insights valiosos sobre as forças espirituais e geopolíticas em jogo. Essas escrituras não apenas iluminam eventos históricos, como o reinado de Antíoco Epifânio, mas também proporcionam uma visão do futuro profético. No cenário profético, o anticristo, uma figura de grande poder e maldade, emergirá. Apocalipse capítulo 13, em particular, detalha o surgimento da besta do mar e da besta da terra. Essas duas bestas simbolizam dois indivíduos, sendo um o próprio anticristo e o outro o falso profeta, ambos se opondo ao plano de Deus. As características da primeira besta, incluindo o semblante feroz e ações blasfemas, ecoam as descrições encontradas em Daniel 8. A conexão entre as profecias de Daniel e o Apocalipse destaca a consistência da mensagem divina ao longo das escrituras. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, observamos a ascensão ao poder da besta do mar, sendo adorada pelas pessoas. Essa besta representa o anticristo, que exercerá grande autoridade política e religiosa sobre o mundo. A teoria da nova ordem mundial sugere um cenário em que os sistemas políticos globais não serão mais divididos, mas unificados sob uma única forma de governança. Embora o termo nova ordem mundial não seja explicitamente mencionado na Bíblia, as escrituras fornecem insights sobre um tempo em que o anticristo terá controle absoluto sobre o mundo e seus sistemas. As profecias bíblicas, como as encontradas em Apocalipse 13, proporcionam um vislumbre do futuro, revelando a ascensão ao poder de um indivíduo poderoso intimamente ligado a um governo global dominante. Apocalipse 13, versículo 16, declara, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. Esta marca é um símbolo de lealdade ao governo do anticristo, representando uma forma alarmante de controle sobre a população mundial. Tudo indica em Apocalipse 13 que a besta mencionada é uma pessoa, o próprio anticristo, embora esteja estreitamente identificado com seu governo global dominador. Essa união entre o governante e seu governo destaca a magnitude da autoridade e influência do anticristo no profetizado fim dos tempos. Retornando à passagem em Daniel 8, verso 23 a 25, encontramos outro exemplo de uma profecia que oferece insights sobre as características do anticristo. Embora inicialmente relacionada a eventos históricos envolvendo o antíoco, também serve como um prenúncio da ascensão do anticristo em um futuro distante. A descrição de um governante com semblante feroz e a capacidade de compreender declarações enigmáticas reflete os traços atribuídos ao anticristo. Ao explorarmos essas implicações bíblicas, é crucial reconhecer a consistência da mensagem de Deus em toda a escritura. Tanto o livro de Daniel quanto o livro do Apocalipse fornecem informações valiosas sobre as forças espirituais e geopolíticas em jogo durante o fim dos tempos. Embora o termo Nova Ordem Mundial não seja encontrado na Bíblia, o conceito de um governante global com controle absoluto está claramente presente nessas passagens proféticas. Como crentes, é fundamental estudar e discernir essas profecias para compreender melhor os desafios e a guerra espiritual que podem surgir no futuro. Nossa fé, confiança em Deus e conhecimento dessas profecias nos orientarão em tempos incertos. Como mencionado anteriormente, um dos impactos mais significativos de um governo mundial único seria sentido no setor econômico. Conforme a Bíblia afirma, a besta obrigará todos, independentemente de sua condição, a receber uma marca em suas testas ou mãos direitas. Sem essa marca, eles serão incapazes de participar de transações econômicas ou financeiras. Embora a Bíblia não declare explicitamente que o anticristo introduzirá uma sociedade sem dinheiro, não é surpreendente que muitos estudiosos bíblicos considerem essa possibilidade à luz dessas profecias. Concluímos que uma sociedade sem dinheiro seria um componente necessário. Essa inferência é derivada do fato de que, enquanto as transações em dinheiro físico podem ocorrer de forma privada, se todas as formas de moeda tornarem-se eletrônicas, então todas as transações podem ser monitoradas de perto. Com o rápido avanço da tecnologia, a infraestrutura necessária para a implementação da marca da besta já está em vigor. Considere o ritmo de mudança ao longo do último século. Caixas eletrônicos, cartões de débito e moedas digitais não existiam. Essas inovações tecnológicas surgiram recentemente, preparando o terreno para uma transição para um sistema econômico mais digitalizado e monitorado. Nos últimos tempos, houve desenvolvimentos no setor de varejo que revolucionaram a maneira como fazemos compras. Lojas sem necessidade de processos tradicionais de checkout ou caixas começaram a remodelar nossa experiência de compra. Imagine entrar em uma loja onde você simplesmente pega os itens desejados e sai com o processo de pagamento totalmente automatizado. Nessas lojas, tecnologias avançadas, incluindo sensores, câmeras e inteligência artificial, desempenham um papel fundamental na seleção e colocação de itens no carrinho. O sistema da loja monitora suas escolhas em tempo real e, ao sair, sua conta é automaticamente cobrada pelo custo total dos itens, eliminando a necessidade de caixas ou caixas tradicionais. O mundo descrito em Apocalipse 13 não parece mais tão distante. A infraestrutura necessária para a realização dessas profecias já está em vigor. Se nos lembrarmos do livro de Mateus, Satanás ofereceu a Jesus os reinos deste mundo, reforçando a ideia de que Satanás é frequentemente referido como o Deus deste mundo. A Bíblia explicitamente descreve Satanás como o Deus deste mundo e os crentes devem compreender o significado desses títulos. Esses títulos oferecem uma visão sobre o caráter, posição e habilidades de um indivíduo. No capítulo 9 do livro do Apocalipse, encontramos um anjo mencionado apenas uma vez nas escrituras, conhecido como Apolion, que se traduz literalmente como o destruidor. E tinham sobre si Rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Apocalipse 9, verso 11. Este título oferece uma compreensão abrangente de suas características e papel. Para entender a extensão da destruição causada por Apolion e seu exército, basta ler o nono capítulo do livro do Apocalipse. A devastação e ruína provocadas por esse anjo são verdadeiramente surpreendentes, validando plenamente o título, o destruidor. Quando a Bíblia atribui um título a um indivíduo, revela aspectos significativos de seu caráter e papel. No caso de Lúcifer, descrito como o Deus deste mundo em 2 Coríntios capítulo 4, essa designação não é acidental. Ela significa seu domínio sobre este mundo. Quando Satanás ofereceu a Jesus autoridade sobre os reinos do mundo, não era uma ostentação vazia. Ele possuía o poder genuíno e autoridade para fazer tal oferta. Jesus não repreendeu Satanás dizendo que esses reinos não eram dele para dar, mas enfatizou que a adoração deveria ser reservada apenas a Deus. Essa distinção é crucial porque, à medida que as pessoas adoram a besta e se submetem ao seu governo, podem estar se curvando inadvertidamente ao próprio Satanás. Essa adoração pode ser direcionada tanto à besta quanto ao dragão. E, sem saber, as pessoas podem estar se submetendo ao imenso poder e autoridade exercidos pelo diabo, o Deus deste mundo. Ele tem a capacidade de influenciar indivíduos e colocá-los em posições de grande poder nos sistemas mundanos, exatamente o que ele pretende fazer com o anticristo, dotando-o de autoridade sobre os reinos deste mundo. Em meio aos tempos tumultuados em que nos encontramos hoje, é imperativo que reconheçamos e compreendamos o poder e a influência de Lúcifer, muitas vezes referido como Satanás neste mundo. Como crentes, não podemos subestimar a influência astuta e malévola que ele exerce sobre as pessoas e as nações. A Bíblia nos fornece insights profundos sobre a estratégia do adversário, o enganador final. No livro de Daniel, especificamente em Daniel 8, versos 23 a 25, encontramos uma visão profética que prediz a ascensão de um governante nos últimos dias. Este líder, descrito como tendo um semblante feroz e compreensão de sentenças sombrias, exercerá grande poder, causando estragos e destruição mesmo contra Deus e o povo santo por meio de sua astúcia política. Suas artimanhas incluirão o uso de engano e astúcia, e ele se engrandecerá em seu coração, aproveitando-se do disfarce da paz para enganar. O aspecto mais significativo é sua oposição ao príncipe dos príncipes, que, em última instância, resultará em sua derrota sem intervenção humana. Essa profecia tem um duplo cumprimento, relacionando-se tanto às epifanias de Antíoco Epifânio, no passado próximo, quanto ao futuro anticristo. Ambos compartilham a característica de serem governantes malévolos com um semblante severo e habilidade de decifrar enigmas. Em Apocalipse 13, encontramos um relato da ascensão de duas bestas, uma do mar e outra da terra, representando o anticristo e o falso profeta. Essas figuras formam uma poderosa aliança contra o plano divino de Deus. A primeira besta, com um semblante feroz e ações blasfemas, alinha-se com as características descritas em Daniel, capítulo 8, versículos 23 a 25. O poder e a influência de Satanás não devem ser subestimados, pois ele é o cérebro por trás do engano e do caos que testemunhamos hoje. Como crentes, devemos permanecer vigilantes e perspicazes, reconhecendo os sinais dos tempos e a guerra espiritual que está se desenrolando. A Bíblia nos adverte sobre o engano final que envolverá o mundo à medida que as pessoas se submetem à autoridade do anticristo e inadvertidamente se curvam ao próprio Satanás. A oferta de Satanás a Jesus no deserto, oferecendo-lhe autoridade sobre os reinos do mundo, não era uma oferta vazia. Satanás detém poder real sobre os reinos deste mundo, sendo referido como o Deus deste mundo em 2 Coríntios, capítulo 4. Essa oferta foi uma tentação para Jesus comprometer sua adoração a Deus, um lembrete de que Satanás tem a autoridade para elevar indivíduos dentro deste mundo e colocá-los em posições de grande influência sobre os sistemas mundanos. O anticristo, capacitado por Satanás, se levantará para governar os reinos deste mundo, trazendo engano e tribulação sem precedentes. Em tempos em que as linhas entre o bem e o mal parecem cada vez mais borradas, devemos recorrer à palavra de Deus para orientação e discernimento. Não devemos nos surpreender com o surgimento de ideologias que distorcem o bem como o mal e o mal como o bem, pois essas são as táticas que Satanás emprega para enganar e manipular. Como crentes, nossa fé e confiança em Deus devem permanecer inabaláveis e nosso conhecimento dessas verdades proféticas servirá como uma luz orientadora em meio à incerteza. Permaneçamos vigilantes e firmes em nosso compromisso com a verdade de Deus. Embora a nova ordem mundial possa ser um tema de debate e especulação, as profecias bíblicas são claras. Um tempo de grande tribulação e engano está chegando. Diante desses desafios, devemos nos agarrar à nossa fé e à esperança final que repousa não nos sistemas deste mundo, mas no retorno triunfal de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto